Olá, eu sou Roberto Vieira, sou superintendente técnico da Equatorial Goiás e eu trago hoje uma oportunidade para você que tem 18 anos ou mais, que tem ensino médio completo e habilitação categoria B ou superior. A Equatorial está trazendo para o estado de Goiás a escola de eletricistas. É uma iniciativa para treinar, capacitar profissionais que querem ingressar no setor elétrico, trabalhar como eletricistas no setor elétrico. A gente está fazendo essas turmas de treinamento em Goiânia, Jatai, Rio Verde, Quirinópolis, Anápolis e Niquelândia. Esses treinamentos vão acontecer nos próximos meses, devem iniciar já no mês de agosto. Para isso, as inscrições precisam ser feitas até a próxima terça-feira. Se você se interessa, até a próxima terça-feira você tem que garantir a sua inscrição. Vai passar por um processo seletivo e a lista com os aprovados vai ser fornecida, vai ser divulgada no dia 26 do sete. O curso dura três meses e meio, é um curso bem completo. E durante esse período, a gente vai disponibilizar para você um auxílio de 680 reais mensais, para que você possa fazer o curso tranquilamente e que possa ter essa capacitação junto com a gente. Em Goiânia, a gente vai ter turmas mistas para homens e mulheres e também uma turma exclusiva para mulher. A gente também está garantindo a inclusão das mulheres para trabalharem conosco no sistema elétrico e fazer o sistema elétrico de Goiás ser ainda mais forte.